Esse aqui tá foi? Olha, é a Raíssa caindo, hein, meu povo! Raíssa com Saruel? Toma de banana! Vídeo tá acertada? Ô louco, meu! Agora vamos para o reclame do Plim Plim! Tá, segura que sou eu agora, tá? Não, momento, caralho! Ah, fica numa pra gente! Ah, vizinho! Segura aí, vizinho! Boca a menção ali que tá aí, cara! Pesa tudo! Valeu, Lu! Valeu, gente!